Boyzinho, o rei da bregadeira, pra bater no paredão Pedi o botadão com pressão, meu tema sentada Pique de bandida, não dispensa a revoada Ela é uma draca, gosta de correr perigo Ele é o CDS Olha o tamanho do rap, eu jogo de lado Sinto bem gostoso no cano da M4 Olha o tamanho do rap, tu joga de lado Cê tá com a xeraca no cano da M4 Olha o tamanho do rap, eu jogo de lado Sinto bem gostoso no cano da M4 Pedi o botadão com pressão, meu tema sentada Pique de bandida, não dispensa a revoada Ela é uma draca, gosta de correr perigo Ele é o CDS Ele é o CDS Ele é o CDS Joga a pepequinha no cano da M4 Olha o tamanho do rap, eu jogo de lado Sinto bem gostoso no cano da M4 Olha o tamanho do rap, tu joga de lado Cê tá com a xeraca no cano da M4 Olha o tamanho do rap, eu jogo de lado Sinto bem gostoso no cano da M4 O bravo do armamento, mas tá com a xeraca no cano da M5 Boa e sinto, o rei da brincadeira Pra bater no paredão Pra bater no paredão Soca, 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 soco, soco até o talo Ele é o CDS Sentando, forte e tentando, pra você ficar gamado Soco, 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 vai caralho Tem tanto forte, tem tanto pra você ficar gamado Tem tanto forte, tem tanto pra você ficar gamado A bregadeira Envolvente Da Bahia E do Brasil Pode avisar que explodiu Toda gostosona Pique cavalona Da bunda grandona Cê tá malvadona Tchucu, eu vou jogar de quadro Tem tanto forte, com força pra você ficar gamado Soco, 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 vai caralho Tem tanto forte, tem tanto pra você ficar gamado Tem tanto forte, tem tanto pra você ficar gamado Soco, 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 vai caralho Tem tanto forte, tem tanto pra você ficar gamado Tem tanto forte, tem tanto pra você ficar gamado Boyzinho Da pegadinha A vida já começou e eu tô na má intenção Lá tá chacoalhando, bambi tiraram o balão Um boyzinho no sol, a brava da torre no paredão Um boyzinho no sol, a brava da torre no paredão Senta a chuca, gostosona, empino o rabão, me toma Senta a chuca, gostosona, empino o rabão, me toma Senta a chuca, gostosona, empino o rabão, me toma Ele é o cd's Boyzinho, a brava da pegadinha A vida já começou e eu tô na má intenção Lá tá chacoalhando, bambi tiraram o balão Um boyzinho no sol, a brava da torre no paredão Um boyzinho no sol, a brava da torre no paredão Senta a chuca, gostosona, empino o rabão, me toma Senta a chuca, gostosona, empino o rabão, me toma Ele é o cd's Senta a chuca, gostosona, empino o rabão, me toma Senta a chuca, gostosona, empino o rabão, me toma Senta a chuca, gostosona, empino o rabão, me toma Na sete e três, um boizinho vai te dar leite Na sete e sete, um falcão vai te dar leite Então senta no boiadeiro, que aqui você se acaba Pra tu ficar no pico, trouxe um litro de leite de cabra Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada, leitada Trouxe um litro de leite de cabra Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada, leitada Trouxe um litro de leite de cabra Toma leite, toma 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 Toma leite de vaca E nós empurra, 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 empurra É fregadeira É louvente Da Bahia E do Brasil É leite de vaca, leite de cava, leite de macaca, leite de burra E nós empurra, 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 empurra E nós empurra, 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 empurra E nós empurra, 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 empurra Ele é o C-D-S Oizinho, o rei da pregadeira E o Falcão, o rei da cacipinha